Boas companheiros, sejam bem vindos a mais um vídeo de pesca aqui do magnífico Estuário do Rio Tejo. Se gostarem, subscrevam o canal e acionem o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vou pescar ao trolling e à chumbadinha. Os meus alvos são os predadores e os dourados. Está um dia com algum vento, as marés são de média amplitude e o sol está aberto. Estas condições são razoáveis para a pesca inteira. Comecei com o pesco ao trolling, visando-me no balos, bailas ou corvilhas. Insisti bastante, utilizando vários tipos de amostras, mas só tenho tirado o peixe meu. Vou mudar para a chumbadinha. Pode ser que tenha mais chumbadinha. Aí está, já tenho o peixe engatado. Está a bater bem. Vamos lá ver o que é. É uma chupa. É uma chupa. Uma chupa lutador. Boa! Aqui está. Uma chupa jeitosa. E já tenho outro peixe, vamos lá ver, este não bate tanto, mas é pesado, é um peixe grande. Ui, já ouvi, é um charruco. Vem no charruco, charruco quileio, que peixe tão feio. A maré virou e começou a fazer grande corrente, vou marrar o caiaque ali no masto do antigo do parque mar. Vou tomar meu barco aqui que fica. Uh. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E é mais uma choupa, uma choupa jeitosa. E aí está outro. E aí E aí E aí E aí E aí Desta vez é um sário. Estou a iscar com camarão e lingueirão. Para iscar com o lingueirão, estou a utilizar a agulha e amarro com fio elástico. Em ambos os casos, estou a fazer iscas generosas. E aí 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 Vamos lá. Aqui está o outro. Aqui está o outro. E pronto, assim terminou meu dia de pesca. Douradas, nem vê-las. Mas enfim, as choupas foram a entretenir. Obrigado pela vossa atenção e boas pescas!